Eu, dekandaraba, sobrekandaraba, kamanai, fui colocando o pé, Deus vai passar uma rasteira e vai te colocar no lugar E vai pegar aquele que quer colocar o pé, fazer cair na cadeira, quebrar o pescoço e vai se cumprir a tua vida, se diz o Senhor Obrigado, tá lá, bastante Tá lá, aquele homem de Deus, sacerdote, engordando, 98 anos, engordando lá E quando ela, ela tava chorando pela sua causa, ela não falava mais nada, ela só batia com os lábios Eita, Deus grande Essa mulher só pode estar embriagada, ou doida, ou louca Quando muitas das vezes, irmão, as pessoas veem a gente indo pra 5 de oração, curto à noite, não tem descanso De madrugada, tá lá com o telefone, dá um lugar na terra, diz assim, sair só pode ser pirado Saiu da cadeira, usou muita droga e ficou pirado Então tô pirado por Jesus, eu tô pirado por entrar no céu Sobregando Arabacamanãe, mesmo que se levante o espírito do governador Não saia da tua posição, não sai do teu lugar Porque Deus, ele vai abrir a tua mão e vai realizar o desejo do teu coração E você vai andar com a promessa na tua mão Para mostrar pra menina que Deus é Deus da tua vida Eu creio Deus, aleluia Sobregando Arabacamanão, aleluia Aí tá lá, eu cano Eu cano ali triste Por que tá triste, Ana? Por que o seu cem branco tá tão assim, amargurado? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eita, e não tem coisa que acontece na minha, na tua vida Que o teu marido não compreende A tua mulher não te compreende Pensa que você tá fazendo, é, viajando pra um lado e pro outro Não entende a chamada, muitas das vezes, Deus une Mas muitas das vezes, os dois não tão na mesma visão Mas eu quero te dizer nessa noite É necessário que os dois estejam na mesma visão Porque o teu ministério é feito também no ministério da tua esposa E se Deus uniu, os dois tem que caminhar junto Tem que fazer a obra junto Porque o nome de Deus é glorificado Na tua vida, Eucana E na tua vida, Ana Eu creio Deus, aleluia Deus, você não chamou Roberto Carlos pra tá não, Roberto Carlos Vai pra lá Não, é junto com a sua esposa, Roberto Carlos Eu ando sozinho, meu querido Porque a minha esposa, ela está, é, acabou de ganhar neném É, tem um mês que ela ganhou a menina, a Júlia Mas a minha vontade é que a minha esposa estivesse sempre E aonde eu estivesse, ela estivesse junto comigo Mas ela não tem a mesma disposição que a minha Mas enquanto eu tô no campo, ela tá intercedendo Eu tô em contato, minha filha Como que você tá em casa? Tá faltando alguma coisa? Porque você tem que ser ministro Mas você tem que cuidar da tua família também É verdade, Jesus Tudo com ordem e com decência Naraba, soubrekandarabakamanai E aqui essa família abençoada por Deus No versículo 13, diz assim, primeiro 13 Porém Ana só falava no coração E seus lábios se moviam Mas uma voz não se ouvia E Eli pensou que ela estivesse abriagada Quando se cumpriu a promessa, irmão Sibirino Ana só falava no seu coração Mas ela fez um voto com Deus E o interessante é quando eu e você Dobramos o joelho no chão E falamos com Deus E fizemos um voto com Deus A palavra de Deus diz assim O que ligares na terra será ligado no céu Ah, naquele dia Ela fez um voto com Deus Ela buscou a presença de Deus E disse assim, olha E até também que eu vi a aflição da tua filha E teres um filho e um homem Eu darei pra ir viver todos os dias Na casa do Senhor Aí Deus diz assim, tá decretada a tua vitória Ana, tá decretada a tua vitória Minha filha, porque eu tô vendo a tua aflição Eu tô vendo o que está acontecendo contigo E a partir de hoje, Ana A tua vitória foi liberada Você tá tomando posse? Você que está aí ouvindo essa rádio Não é amanhã e depois da manhã não A palavra foi liberada agora, Ana Deus tá assinando a tua vitória Eu posso ver Deus aqui, meu querido Tirando o papo